Chegou o momento mais esperado do Brasil Edinalva Vem comigo! Chama! Vem! Chega mais! Chega mais! Edinalva Vem na área! É assim! Agora já é tarde pra falar de arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, cê vai ver Que a traidora foi você A caralho de casa vai! Edinalva Diz! A culpa é toda sua Se você é de casa Edinalva por quê? Quero ouvir! Edinalva Você? E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Agora já é tarde pra falar de arrependimento A você só lamento Agora chora todo o som do dia Com saudade da família Quem sabe quando vai? Que separação eu nunca quis Eu vou contar, cê vai ver Que a traidora foi você Comigo! Verde na alma Vem! Verde na alma A culpa é toda sua Se você tinha em casa Porque foi procurar na rua É ingrata a tal da Ednalva Viu? Agora é assim ó Só na bateria do teclado Meu tecladista Eu quero ver a galera em casa Que aprendeu a coreografia da dança da Ednalva Eu vou fazer assim ó Só a banda Só a banda Baixinho, baixinho Eu vou fazer a coreografia da dança E a galera que tá em casa Tomando aquela cervejinha gelada Vai fazer com Raquel A rainha da sofrência É assim ó Vai! Ednalva! Assim ó A culpa é toda A docinha, a docinha, a docinha Vai! Se você... Vai! 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 Chama! Chama! Vai! Vai! Em nome de GR, Produções e Aventos! Beleza! Chama mais uma!